Oi gente, pra você que tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Beatriz Araújo e esse é o canal Frescurinhas da Bia. Gente, eu queria muito ter prateleiras abertas na minha cozinha, mas meu armário ele ocupa a parede inteira e aqui não tinha lugar pra instalar essas prateleiras. Então a solução que eu criei vocês vão ver agora. Sim, gente, eu tirei as portas do meu armário. As portas estão aqui. Eu nem filmei tirando porque não tem segredo, né? É só desparafusar. Olha só como ficou. Eu já adianto pra vocês que eu amei esse resultado. Agora eu vou limpar, depois eu vou decorar do jeitinho que eu queria e aí eu mostro pra vocês. Gente, eu separei aqui, ó, alguns potes que eu já tinha. Essas tábuas que eu mesma fiz, até postei, tem um vídeo no canal. Essas plantinhas. E é isso aqui que eu vou usar pra decorar. E aí vamos ver como é que vai ficar. Gente, olha o resultado final, como ficou legal. Eu confesso pra vocês que não foi fácil fazer essa decoração, viu? Eu testei várias outras antes, mas essa aqui eu gostei. Agora, olha o armário por inteiro. Que legal que ficou. Gente, eu tô apaixonada por essas prateleiras. Me conta aí o que vocês acharam. Eu espero muito que esse vídeo possa ajudar vocês a recriar algum cantinho aí da sua casa sem gastar nada, igual eu fiz aqui, usando apenas a criatividade. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nem o vídeo novo. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.